Largamos Uhul, meu Deus É difícil Muitos Vipers aqui atrás? Nossa Vamos ver se tem gente do meu lado aqui Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco E depois de testar o DRM Revival O Dutch, não sei o que Caramba Que difícil que é tracionar esse carro Enfim, depois de testar o DRM Revival Alguns vídeos atrás Estou aqui com O que eu considero ainda que seja O que eu considero ainda ser o rei Do pedaço Quando diz respeito a mods Pro Assetto Corsa Essa obra de arte do grupo RSS Tem 4 carros disponíveis Já fiz um vídeo completo desse mod Falando um pouquinho de cada um dos carros Se você quiser dar uma olhada Procura aí no meu canal Muito bom, muito bom São 6 voltinhas aqui bem rápidas Na Áustria Em A1 Ring Eu não sei se mais se chama A1 Ring Eu acho que não é mais A1 Ring Esqueci o nome agora Red Bull Ring Eu acho, né? Acho que a Red Bull comprou Enfim, eu gosto muito desse circuito E eu acho que ele casa bem Com esses carros aqui Mais até do que ele casa com Os carros da Fórmula 1 Eu ia colocar um câmbio sequencial aqui Mas Deu um probleminha no meu câmbio H Eu tenho um Um câmbio chamado TH8RS Da Thrustmaster E ele é câmbio H Mas tem a possibilidade De virar câmbio sequencial também Eu já tinha montado ele Aqui do lado do volante Tudo certinho Mas aí Quando eu fui Trocar A bandejinha ali Que transforma ele em câmbio sequencial Um dos parafusos espanou E aí Não teve nem Não tem nem reza Que tire esse parafuso agora Eu não sei o que eu vou fazer Procurei na internet Algumas dicas Para tirar parafusos espanados Mas nenhuma deu certo E na verdade Eu acho que eu só fiz Piorar mais ainda a situação Então Não sei o que eu faço agora Mas enfim Então vamos no câmbio borboleta Aqui mesmo Fazer o que Muito legal, cara O DRM É um bom mod Mas como algumas pessoas Já mencionaram E eu também Já falei E eu acho também Continuo na opinião Na mesma opinião O interior dele É muito mal feito É muito low poly Para o meu gosto Ó Os pneus já esquentaram Fica bem mais fácil De tracionar agora Muito bom De modo que eu acho Que esse mod aqui Embora os carros Sejam menos interessantes Que os carros do DRM Ele é mais completo Ele é mais bem feito Considerando todos os aspectos Então Ele leva para mim O prêmio de De melhor mod Para o Assetto Corsa E olha que a concorrência É Absurda Acabou o carro Nossa Sumiram na frente Agora Opa Tô sem ajuda nenhuma Tá São seis voltas Aqui na Áustria E a inteligência artificial Tá em 95% Tive que dar uma Uma diminuída nela Do que eu geralmente corro Porque Eu estava com uma dificuldade extrema De tracionar esse carro E estava acabando Ficando para trás Mas eu devia ter testado Um pouco mais Porque agora que os pneus Esquentaram Ficou bem mais fácil Aliás Bem mais fácil É um exagero Ficou mais Aceitável A atração do carro Geralmente Antes de gravar o vídeo Eu dou umas testadas Em qual configuração Vai ser a mais interessante Qual eu vou conseguir Acompanhar mais o bolo Aqui Porque a intenção Nunca é Disparar na frente E nem ficar muito para trás Se for para ficar para trás Eu jogo online Que geralmente Eu fico lá no fundão Aliás Eu ia gravar um vídeo Com o iRacing Mas eu estou com alguns problemas De internet Aqui A minha internet Também está bem instável Eu não estou afim De ficar passando nervoso Em corrida online Então vamos Brincar aqui Corridinhas offline Mesmo Até que tudo se estabilize Vamos ver Um Lamborghini Aqui na frente Muito bom O barulho do carro Está espetacular O barulho desses carros Aqui São É Na verdade Qualquer Coisa De espetacular Bom Cara Muito legal Ai Última volta, vamos abrir a última volta Gente, tentando me passar aqui Vamos fechar a porta Esqueci de trocar de marcha Vou passar pelo menos esse Lamborghini aqui Olha que barulho, cara Opa Nossa Essa curvinha é sempre um Um trauma na minha vida A minha Ai, 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 ai Passei? Passei de maneira meio dicvigarista, mas passei Últimas duas curvas É isso aí, senhores Em termos de qualidade geral Cheguei em quarto ainda Tava bem fácil mesmo Devia ter deixado meu 100% Em termos de... Fica sempre tudo marcado Olha aqui como que fica O óculos marca tudo Ele tem essas borrachas aqui, ó Marca todo o meu rosto Enfim, em termos de... De qualidade geral Esse mod do grupo Sim Racing Studios Ainda é o rei do pedaço Se você tem um... Um aceto Corsa Cara, praticamente obrigatório Que você compre esse... Esse mod aqui Junto com seus amigos aí Divide a grana da compra Ele é meio caro Ainda mais agora que eu... Até o dólar tá 3,50 Jesus amado Então, divide com algum amigo aí Mas tenha esse mod no seu HD Porque vale muito a pena Beleza? Pessoal, então A gente se vê nos próximos vídeos Vou tentar gravar vídeo do iRacing No futuro próximo aí Vamos ver se minha internet Minha internet se estabiliza Se não tem mais A Ceto Corsa R-Factor 2 Dirt Rali Race Room Aquela gama De simuladores que a gente tem Aqui no meu canal geralmente Beleza? Pessoal, então falou A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau